Rapaziada, calma, o que pega? Aqui no começo do vídeo eu deixei esse preto de fundo porque eu não consigo mais gravar partidas ou um CSzinho só pra colocar de fundo aí do começo Por conta que acabou o espaço no celular e o espaço que eu tenho é o tamanho do vídeo que vai ser salvo e que vai ir pra vocês Então, por isso que tem esse fundo preto e o meu áudio falando por cima, beleza? E rapaziada, o que pega? Hoje o vídeozão tá insano demais, eu peço pra você deixar o likezão, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar Porque a gente tá rumo a 25 mil inscritos, hein rapaziada? E também eu peço pra vocês, se vocês conseguirem assistir o vídeo do começo ao fim, vai ser muito importante pra mim, vai me ajudar pra caramba E eu editei o vídeo com todo o amor e carinho e depois desse vídeo que eu postar, vou excluir ele, vou instalar o Free Fire de novo, beleza? Então rapaziada, ficou com o vídeozão insano, tamo junto é nóis, falou! Bom rapaziada, como prometido no último vídeo, eu ia tá fazendo um vídeo especificamente com esse PC aqui As configurações dele vai tá na descrição e eu peço perdão de vocês se a qualidade do vídeo não estiver muito boa, beleza? E se eu errar alguma peça quando eu estiver abrindo ele, porque eu não entendo muito dessas coisas, beleza? Mas rapaziada, o que pega? Pra você entender Último vídeo, eu fiz um hack te mostrando esse computador, porque tinha muita gente falando que ele era um PC gamer, mas de verdade ele não é E hoje, como faz acho que uns 3, 4 anos que esse PC não é aberto e não é limpo Hoje eu vou tá fazendo um vídeo, abrindo ele e fazendo antes e depois da limpeza, beleza? E rapaziada, já vou mostrar por cima como ele tá Aqui por trás já dá pra ver a poeira ali dentro, aqui ó, os cabos já tá bem poeirado E esse PC é velho pra caramba, hein rapaziada? Olha rapaziada, poeirão que tá, mano Vou pegar ali ó Nossa mano, tem muita poeira Vamos ver o que a gente pode encontrar dentro desse computador Podemos encontrar ratolândia, cheio de barato, algum negócio assim Aqui tava os negócios dele, mas eu acabei tirando porque tava incomodando E a pintura dele tá bem... Nossa mano, tá muito ruim E eu acho que eu vou comprar duas tintas spray com a cor preto fosco, rapaziada Eu vou passar duas camadas, vai ficar topzinha demais E no que que eu vou usar? Eu vou usar uma chave estrela, porque os parafusos aqui atrás é estrela, né? Óbvio Então eu vou tá tirando essa carcaça dele de cima, esse metal E vou tá fazendo uns takezinhos pra vocês e vou mostrar depois as peças dentro E depois fazer a limpeza e tudo mais, beleza? Então, bora lá Bom, rapaziada, acabei de tirar os parafusos aqui E agora eu vou tirar essa carcaça de ferro que tá por cima dele Eu só vou tirar a carcaça, depois eu vou tá gravando pra vocês as peças mais de perto E vamos ver o que que a gente vai encontrar dentro, se ele vai tá muito sujo E eu vou aproveitar e vou fazer o antes e depois da limpeza, beleza? Então, bora lá tirar essa carcaça de ferro Bora Vou tá tirando essa parte aqui primeiro Pronto, é isso aqui, tá bem preso, rapaziada Vamos ver como é que a gente vai soltar os parafusos todos tão soltos Então, não deve ser Aí, puxei Vamos tirar, ó Não vou olhar Não vou olhar por dentro Vou tirar assim, ó Tirei essa parte aqui, ó Que tava do lado dele E aqui tem... Aqui tem umas travinhas, ó Por isso tem que puxar ele pra trás Tá assim Vou tá colocando aqui e já tô vendo ele por cima aqui Do lado não olhando Agora, deixa eu mover ele com o pouco do lado Agora eu vou tá tirando aqui, ó, rapaziada Ó, vou puxar Caramba Oxi Eu tava puxando o negócio, tava trancando e tem um... Sei lá, uma passagem de ventilação Ah, deve ser do cooler Eu sei que uma peça aqui é tipo um ventilador O nome é cooler Eu acho que era o cooler, hein Acho que aqui vai o cooler aqui dentro E daí gira a S do cooler, sabe? Que é pra resfriar as peças Alguma coisa assim É, virou mais ou menos Também virou mais ou menos Agora eu vou tá mostrando pra vocês Mais de perto as peças Rapaziada, o computador já tá aberto Tirei essa parte lateral A de cima e do lado Eu coloquei lá Porque se eu deixar no chão Vai acontecer algum desastre Eu vou pisar em cima Eu vou quebrar alguma coisa Então eu tirei E agora Vamos olhar por dentro Como que ele tá Tô vendo No chão assim Ele tá muito sujo E agora a gente vai ver As peças mais de perto Bora lá Vamos ver Vamos analisar Ele é aberto Ele parece bem bonito Eu acharia melhor Deixar ele aberto assim E colocar uns LEDs Vai ficar da hora Mesmo pensando no PC Gamer Se colocasse uns LEDs Assim por dentro Deixa bem direitinho Ia ser da hora Tô vendo aqui umas peças Que eu nunca vi Rapaziada Nem sei o nome E aqui ó Que eu falei Aquele ventilador Aqui é o cooler Rapaziada Eu acho que é o cooler Se eu tiver errado Me corrijam Lá dentro Eu não sei se vocês conseguem ver Mas eu consigo Lá naqueles vão Tem muita poeira Rapaziada Muita poeira acumulada Então eu vou tentar tirar Aquele excesso De poeira Vou tentar tirar tudo Eu ia tirar com um pincel Eu ia limpar ele com um pincel Que é muito mais fácil Daí passa nos vão E tudo Mas o pincel que eu tinha aqui em casa Meu pai ele sujou com tinta Então Não vai dar pra usar ele Eu acho que eu vou usar Um pedaço de esponja Que vai ser Melhor Uma esponja úmida Não vou molhar as peças Mas tipo Meio que úmida Então eu acho que vai ser melhor Aqui Eu acho que é o negócio Onde vai a fonte de energia Rapaziada Porque quando eu ligo ele Eu ligo por aqui Daí eu coloco direto na energia E fica da hora demais Aqui eu não sei se é a placa mãe Não sei o que vai aqui Mas eu sei que tem um negócio Estranho Cheio de cabo Fio E aqui tem um monte de placa Rapaziada Não sei o que é Realmente No chão Ele não tá muito sujo Não é um volume É tipo umas manchas no chão dele Deve ser algum Resíduo de cocô Uma coisa de rato Porque antigamente Esse computador Ele não era muito usado Ele tava mais Guardado numa Numa instante Com uma imprensora Rapaziada Ele tinha uma imprensora Eu dei pra minha irmã Se a minha irmã Tá vendo esse vídeo Eu ia um abraço pra ela Mas Esse computador Ele ficava com uma imprensora Do lado dele E os ratos Eles fizeram Ninho Tá ligado Na imprensora Mas a gente sempre higienizava Colocava veneno e tudo Então eu não sei se os ratos Acabaram passando aqui Então eu vou Higienizar Porque se eu colocar aí Tem uma doença Alguma coisa Tá ligado Mas eu vou Limpar ele E vou fazer o antes e depois Um takezinho dele antes E depois Beleza rapaziada Aqui tá o cooler dele Não sei se tem uma peça boa Aqui Muito potente Mas as configurações desse PC Vai tá aí na descrição Beleza rapaziada Mano Assim por dentro Ele tá Assim por dentro Não tá muito sujo Aqui Mas por aqui Lá do outro lado Tá bem sujo Aqui no chão Ele não tem muito volume Mas tem essas manchas Cheio de sujeira Os fios aqui Era pra ser branco Mas tá marrom De sujeira Eu vou tentar limpar Esse fio também E Aqui dentro Também tem bastante poeira Aqui dentro Não sei Vocês não vão conseguir ver né Mas tem muita poeira Aqui rapaziada Então Vou limpar o máximo Aí que eu conseguir Aqui desse lado Não tem muita coisa É mais Ferro e lata Ó Mais ferro e lata Aqui tá atrás Aqui atrás Essa placa Que tem Então aqui não tá Muito sujo não E O que mais tem que limpar É aqui o chão As peças Aqui na frente Também não E Aqui tá sujo Pra caramba Aqui dentro Essa peça aqui soltou Porque tem um Engatezinho aqui Que tá quebrado Então Só aquela parte Lá engato Então ficou solto E é isso Agora eu vou fazer Antes e depois Da limpeza Beleza Bom rapaziada Acabei de terminar A limpeza E eu vou falar Pra vocês É difícil Limpar PC E Eu tava com medo De retirar algumas peças Então eu não tirei Por conta de Estragar e tal Os meus Vão sendo fraco Eu consigo mexer nele Olhando o YouTube Jogando alguns jogos E mano Tava com medo De estragar ele Então Eu resolvi Não tirar algumas peças Porque eu não entendo Muito do assunto Então Eu limpei mais ou menos Por cima Rapaziada E mano Parece que ficou Do mesmo jeito Mas não ficou Eu peguei uma escovinha Uma escova de dente Pequenininha assim Uma antigona Que tinha aqui em casa Beleza E Não mano Esfreguei 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 Deixei úmida Não molhei tudo Se não é que é mal PC Mas Umideci ela Esfreguei 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 Ontem de noite E mano Ficou mais ou menos limpo Por conta que as manchas Não saem do chão do PC Eu já vou mostrar pra vocês E Tentei limpar o cooler no fundo Só que no fundo Eu não consigo Só por fora E quando eu limpava Rapaziada Ele ficava tão limpinho E depois vinha poeira de novo E sujava Limpei aquelas placas lá Que vão do lado do computador Ficou limpinha também E mano Olhando assim Da sujeira de antes Pra cá Agora ficou mais top hein Eu fiz aí uns takezinhos E Rapaziada Olha como ficou Aqui no chão Tipo Ficou umas manchas Só que não ficou tão forte E não tem poeira Rapaziada É só umas manchas Sabe Mas tá mais limpo Que antes Os fios Eu passei Um paninho úmido Também Tá branco Agora Antes tava marrom Preto O cooler O cooler Como eu falei Pra vocês Ele tá preto Assim né Mais pretinho Mas lá por dentro Ele tá bem sujo E eu não consegui Tirar ele Pra limpar Tem os parafusinhos Tudo certinho Mas eu tô com medo De tirar rapaziada E acabar Estragando Então eu resolvi Só passar um paninho Por cima Aqui também Eu passei uma escovinha Um paninho E os fios também Eu limpei Mais ou menos Assim por cima E o chão rapaziada Eu tirei o excesso De sujeira Aqui também Eu dei uma limpadinha Aqui 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 Não ficou tão limpo Rapaziada Mas é o que eu consegui Fazer até agora Né tropa Aqui na frente Que eu falei pra vocês Que tinha muita sujeira Eu consegui Eu consegui tirar Mais ou menos Até de dentro Eu consegui soltar Aqui rapaziada Eu soltei embaixo também E olha por dentro Rapaziada Lá pra dentro Tem muita poeira Mas eu só consegui Tirar aqui por cima Esse excesso Aqui por cima Aqui dos lados Aqui nesses vãos Eu tirei o excesso Porque rapaziada Aqui embaixo Tem uma coisa Trancando Aqui tem os parafusinhos Rapaziada Então eu tô com medo De tirar os parafusos E tirar aqui E ali tem todo o sistema Que eu consigo ligar ele Sabe Que eu ligo ele aqui Então eu tava com medo De estragar alguma coisa Mas o intuito do vídeo Desse vídeo Era a gente abrir o computador Que tava mais de 3 ou 4 anos Sem abrir Limpar ele E fazer antes e depois Então rapaziada Missão cumprida E espero daqui uns Daqui um tempo Né rapaziada Eu não vou falar quanto tempo Que a gente pode estar fazendo Um unboxing De um PCzão Gamer Assim top demais E é isso rapaziada Foi isso que eu consegui fazer Eu consegui limpar mais ou menos Então eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o likezão no vídeo Ah e também Quando eu tava limpando Olha como eu limpei Rapaziada Esse negocinho aqui Tava nesses vãos Em cima assim Eu tava limpando ele E olha o que que eu achei Tropa Eu não sei se é um Se é um chip Não sei o que é Mas tá escrito Micro 8GB Brasil Olha a unha linda Do menino Rapaziada Mas tá aí ó Eu achei aqui no meio dele Depois eu vou ver se não é de ninguém Aqui de casa E é isso rapaziada Deixa o likezão Se inscreve Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Falou